Paulo, vamos falar agora de Piuí, de uma atração cultural, né? Tradicional. Vamos sim, a população de Piuí, toda a região que vem também à cidade de Piuí, já estava com saudade, já estava ansiosa, porque após três anos de pandemia, o Grupo Teatral Reviver, eles se apresentarão nesta sexta-feira, aqui no Parque de Exposições de Piuí, com a 15ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo, um teatro aí realmente que é muito emocionante para todos que vão prestigiar esse evento. Tá certo, para saber mais detalhes da apresentação, que já se encontra em sua 15ª edição, o repórter João Vitor Emanuel conversou com alguns integrantes do grupo. Para nós do Grupo Teatral Reviver, é uma alegria, uma honra, voltar a encenar a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ficamos três anos sem apresentação devido à pandemia, né? E eu acredito que a encenação faz parte já do... não só do calendário municipal, da liturgia, da igreja, né? Mas também regional, porque diversas pessoas da região vêm para assistir à encenação, né? Então, para nós é motivo, assim, de alegria, né? De o grupo se reencontrar para fazer de novo a apresentação. E como é que tem sido, assim, dirigir esse espetáculo que está à frente aí por tanto tempo? É emocionante, né? Todos nós somos voluntários, né? E o Grupo Teatral Reviver foi criado no intuito de levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em todas as sextas-feiras de cada ano, né? Na sexta-feira da paixão, na sexta-feira santa, né? Então, o objetivo do grupo é evangelizar, né? Falando nisso, pessoal, como está sendo essa preparação aí dos ensaios? Como tem sido? Eu tenho visto o empenho, né? Tanto o João, que voltou com toda a garra aí, né? O pessoal, aqui o Elon, e até as outras pessoas também, a multidão, todos que participam. E a gente vê, assim, uma entrega muito boa, né? As pessoas, por mais que, como ele falou, todos são voluntários, e eles estão lá com boa vontade, né? Trabalhando com a gente, ensaiando toda noite, toda tarde, final de semana. Então, é muito bom ver isso. Pois é, vocês aqui fazem parte desde o início do grupo. Como que é? Qual a expectativa pra vocês, dessa vez, estar retornando a primeira vez depois da pandemia? Ó, a expectativa é a melhor possível. Eu tô observando, assim, o empenho de toda a equipe que tá lá, assim, dando o melhor de si. Nós já ficamos três anos impedidos de estar fazendo, e eu acho que é um momento, assim, de glória, de louvor. Tá certo. Eu gostaria também de saber qual o personagem de vocês, já que vocês também atuam, né? Eu atuo representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora, eu sou a Cláudia, né? Ela é esposa do Pilatos. Muita gente, às vezes, nem conhece, que ela é pouco falada, né? Mas ela foi uma das responsáveis, que ela teve o sonho, né? Que Jesus ia ser crucificado. E ela é uma das que fazem depois com que ele se arrependa. Então, assim, pra mim é muito importante. É um papel, assim, igual nós falamos, até multidão, o que for lá. Mas todos são importantes, porque todos fazem parte daquele momento de Jesus, né? Eu sou o pior personagem da história. É mesmo. Represento Caifás, que era o sumo sacerdote da época, e que ele não aceitava a boa nova, que é Jesus Cristo. Então, assim, a vida dele foi voltada pra eliminar Jesus Cristo. E o que ele fez a todo tempo foi buscar a condenação pra tirar, né? A vida de Jesus. Só que, graças a Deus, Jesus ressuscitou, porque ele é o Filho do Pai. E só acrescentando, todos são importantes, né? Na encenação, né? Todos que, desde a multidão, né? E cada personagem lá é importante. Porque é o contexto geral da atuação de cada um é que vai levar a mensagem do Evangelho. A realização é do Grupo Teatral Reviver, mas a gente tem o apoio da Prefeitura. Todo ano a gente conta com o apoio deles, né? Que fornece som, iluminação e outras coisas. E os empresários também. Tem muito empresário aqui na cidade que ajuda a gente também. E nós também não podemos esquecer do Sindicato Rural de Piuí, né? Que sempre, assim, com muita disponibilidade, abre os portões daquele parque pra nós. Não gratuitamente, não só, né? Para o dia da apresentação, mas como ao longo de mais de um mês. Pra que a gente possa ir lá naquela arena e fazer os ensaios. Na sexta-feira da Paixão, dia 7 de abril, os portões vão estar abertos gratuitamente. Pra todas as pessoas que vierem participar e se emocionar conosco. Mas, a gente pede uma colaboração. Nós não cobramos ingresso. É uma doação voluntária, né? Que vão ter, vai estar disponibilizados alguns cofres na entrada, né? Quem puder e quem quiser, não é obrigado a fazer a sua colaboração de qualquer valor. Vai ajudar muito nos custos da apresentação, da encenação. Lembrando que todos os personagens, os atores, todos aqueles que colaboram na apresentação. Não recebe nenhum valor, não recebe nenhum cachê. São todos voluntários. Pois é, então eu quero deixar aqui aberto o convite pra vocês chamarem a população. Convidar pra prestigiar vocês lá e ter um momento ali de fé, união e partilha, né? Então, gostaria de fazer um convite, né? A toda a comunidade piuense e também da nossa região, né? Venham participar e venham se emocionar conosco no dia 7 de abril, às 19h30, no Parque de Exposição Tonico Gabriel. E esse ano tem surpresa, não tem? Eu não participei, mas tem surpresa aí. Todo ano a gente tenta fazer uma surpresa aí, alguma coisa, uma cena, uma ressurreição. E tenho certeza que esse ano as pessoas que estiverem lá vão se emocionar. Muito bem, 8h57. Parabéns aí a todos os integrantes do teatro, né? A gente tem uma junção aí da fé com a cultura, né? Com o teatro. Muito bacana isso. Parabéns pra vocês e fica o convite pra todos participarem. Isso mesmo, a partir das 19h, então, nesta sexta-feira da Paixão de Cristo aí do Nosso Senhor.